Deu muito ruim aí pro Bolsonaro, a coisa tá feia. Tivemos aí inúmeros depoimentos na Polícia Federal, dos quais mais da metade dos investigados pela tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro do ano passado acabou falando pra Polícia Federal. O Anderson Torres, por exemplo, falou por 5 horas. O Valdemar Costa Neto falou por pouco mais de 2 horas. O Bolsonaro tá apavorado com o fato de que o Valdemar falou o plano do Bolsonaro era exatamente enviar um código via imprensa, que era pra todo mundo ficar calado. Só quem ficou calado foram o General Heleno, o Braga Neto e o Bolsonaro. O resto, quase todos aí falaram. Alguns ficaram quietos, responderam uma perguntinha ou outra. Alguns, obviamente, falam pra tentar se defender com mentiras e tudo mais. Mas alguns acabam falando mais. E o problema é o seguinte. Alguns, pra tentar se defender, acabam contando uma história que vai contra a história que outros contam pra tentar também se defender. E aí entra em contradição. E é isso mesmo que a polícia faz a armadilha pra que eles sejam pegos. Pois bem, no meio disso tudo aí, eis que o Valdemar, depois de o Depor, ele corta o salário do Braga Neto e do Marcelo Câmara no PL. Pois bem, pra quem não sabe, o Bolsonaro, quando deixou a presidência da República, além dele ter direito a seguranças pagos com dinheiro público, ele também empregou vários dos seus assessores no PL. Então, o Bolsonaro começou a usar o PL ali como uma fonte financeira pra ele e pra seus aliados. Então, todo mundo, aquele Tercio Arnaud, que é do Gabinete do Ódio, trabalha recebendo salário no PL. O Braga Neto recebia salário no PL. Os assessores todos, ajudantes de ordem do Bolsonaro, quase todos trabalham recebendo salário no PL. Vários aliados do Eduardo Bolsonaro, aliados de parlamentares bolsonaristas importantes, têm algum carrinho no PL e estão ali recebendo algum dinheiro. Por quê? Porque o PL tem aí mais de 160 milhões de reais pra receber esse ano, ou seja, vai recebendo pouco a pouco ao longo do ano, só de fundo partidário. Mas de fundo eleitoral são mais 843 milhões de reais. Dá 1 bilhão e 3 milhões de reais que tem o PL pra receber esse ano. Então é muita grana. Então, o Bolsonaro, dessa maneira, faz a divisão. A parte do Bolsonaro são esses salários aí, e esse pessoal tá ali contratado, assim, abre aspas, pelo Bolsonaro, e não pelo Valdemar. O Valdemar, se dependesse dele, não contrataria os ajudantes do Bolsonaro, não contrataria o pessoal ali que tá com o Bolsonaro há muito tempo. Esse pessoal não faria parte do PL se o Bolsonaro não estivesse lá. Mesmo pro Braga Neto e pra vários outros. Pois bem, eis que logo depois do depoimento, o Valdemar dá a ordem, que foi cumprida no dia seguinte, e corta, demitiu o Marcelo Câmara e o Braga Neto. O Marcelo Câmara foi preso já faz mais de duas semanas. Então, o Marcelo Câmara é, pra quem não sabe, o ajudante de ordens do Bolsonaro número 1 era o Tenente-Coronel Cidio, por 4 anos. Isso quase todos sabem. O que pouca gente sabe é que quando o Bolsonaro saiu da presidência, o Tenente-Coronel Cidio voltou para o Exército. Inclusive, ele ia ser promovido. O Lula demitiu o então chefe do Exército depois do dia 8 de janeiro porque ele queria insistir na promoção do Tenente-Coronel Cidio. Foi demitido no dia 25 de janeiro do ano passado. E aí o Lula colocou o Tomás Paiva, que é o atual chefe do Exército, que cancelou a promoção do Cidio. Pois bem, o Cidio ficou lá de férias um tempo e ia voltar para o Exército. Depois acabou sendo preso, enfim, tá em prisão domiciliar. E quem assumiu o lugar do Cidio como o número 2, o número 1 do Bolsonaro, quem fica ali, braço direito dele, quem faz tudo para ele, foi o Marcelo Câmara. Marcelo Câmara também, militar. O Marcelo Câmara passou a receber dinheiro aí do PL. Ganhava 18 mil por mês o Marcelo Câmara do PL para ser o ajudante de ordens do Bolsonaro. Fora o que ele ganha de militar, por ser da reserva. Quer dizer, estava ganhando bem aí o Marcelo Câmara. Marcelo Câmara, para quem não sabe, quando o Bolsonaro foi para a Argentina na posse do Milley, ele chegou a enviar um ofício para o STF dizendo olha, estou indo para a Argentina, vou usar apenas o meu RG, não vou usar passaporte e vou com o meu assessor Marcelo Câmara. Esse é o nível aí de afinidade do Bolsonaro com o Marcelo Câmara, que estava sendo pago por causa do Bolsonaro. Eis que já está demitido o Marcelo Câmara. Aí, três semanas, praticamente depois da sua prisão, finalmente foi demitido o assessor especial aí do Bolsonaro. E na mesma leva vai o Braga Neto, só que o Braga Neto não está preso. E aí fica aquela, peraí, por que ele demitiu o Braga Neto? Teve uma entrevista que o Valdemar deu no Globo News, uma entrevista de umas duas horas, em que ele mentiu, 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 entregou ali o Bolsonaro em um monte de coisa sem querer. Naquela entrevista, ele justificou contratar o Braga Neto, dizendo que ele era muito bom de fazer planilhas. Olha, ele é bom aí com o Excel, o Braga Neto é muito bom com dados, ele foi treinado no Exército, olha. Estava com toda a cara de ser essas mentiras deslavadas do Valdemar da Costa Neto. Toda a cara. Contratou o Braga Neto ganhando 40 mil por mês, porque ele é bom de planilha. Olha, vou falar difícil. Ele estava ganhando 28 mil, o Braga Neto. Depois diminuiu para 24 mil, só que ele ganhava alguns outros benefícios, chegava a quase 40. Muita grana para um cara que é bom de planilha, né? Pelo amor de Deus. Hoje em dia, até a inteligência artificial faz planilha aí. Ou você contrata um especialista em Excel, vai sair mais barato. Tá. Ainda mais o Braga Neto, que é formado lá nas academias militares, e a gente vê aí os militares que estão em evidência, olha. Não é um bom aí, não são bons, mas, assim, uma boa propaganda aí, um bom marketing para as academias militares lá internas. Porque, olha, esses militares, o governo Bolsonaro é um mais burro que o outro. E todos eles pós-graduados lá nas escolas militares e, olha, difícil. Pois bem, eis que o Braga Neto é demitido agora. O que está sinalizando o Valdemar é o seguinte, olha. Ele foi avisado que serão presos aí vários bolsonaristas e que o Braga Neto está na próxima leva. Pelas perguntas, talvez, o Valdemar tenha sabido. Opa, vai o Braga Neto. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, já sinalizou que vai jogar o Braga Neto aos leões. O Bolsonaro disse aí via imprensa, e aí, novamente, veja, quando o Bolsonaro sinaliza que vai trair alguém, ele faz via imprensa, tá? Ele diz aí via imprensa, e eu fiquei até surpreso que não foram nos comentaristas aí da imprensa que são porta-vozes oficiais do Bolsonaro. Não. Outros jornalistas falaram que o Bolsonaro tem dito a interlocutores que isso de golpe não era ideia dele, que isso foi tudo ideia do Braga Neto, que quem queria o golpe mesmo era o Braga Neto, quem estava articulando era o Braga Neto, e que quem não queria deixar o poder era o Braga Neto. Olha! Estranho, sabe por quê? O Braga Neto, de fato, ele não tinha nenhum cargo no governo Bolsonaro. Porque o Braga Neto, ele foi ministro da Casa Civil, depois ele foi ministro da Defesa, aí ele sai do Ministério da Defesa e vira vício do Bolsonaro, o vice não é cargo, candidato a vice não é cargo. O vice, de verdade, era o Moura. Ele foi candidato a vice e depois ficou sem cargo. Depois ficou sem cargo. Talvez o Bolsonaro tivesse nomeado aí o Braga Neto, tenha nomeado o Braga Neto por algum cargo ali, só de nome ali, só pra ele ganhar um salário. Sim, mas ele não era nosso. O Braga Neto é o ministro tal do Bolsonaro. Não tinha cargo. Então é difícil que esse cara aí, obviamente, sabia que teria um cargo aí na ditadura bolsonarista. Mas é difícil você falar que esse cara é o grande mandante, que esse é o grande chefão, né? Um cara que nem cargo tinha aí, tava lá organizando, as mensagens mostram que ele era um dos maiores organizadores disso, tava falando entre os militares, tava pregando em subordinação, que é um negócio que pros militares é inaceitável. Inaceitável, tava. Mas falar que ele que teve a ideia e que, olha, o chefe dele, Bolsonaro, em nenhum momento falou, ah, não faça, né? Que coisa. Não, Bolsonaro tava lá enxugando a minuta do golpe e recebendo vários golpistas e se cercando de pessoas que queriam um golpe. Então o Valdemar vendo que o Braga Neto é um dos primeiros a ser preso, já, ó, tchau. E já também cortou o assessor do Bolsonaro. Tem uma coisa, viu? O Braga Neto com 28 mil reais a menos entrando na conta bancária dele é grana, viu? Agora o Braga Neto tá muito mais inclinado a começar a falar pra polícia, que o Braga Neto já percebeu. Se ele não tinha percebido até ontem, e lembre-se, não estamos falando aqui de pessoas geniais, de Einstein, de pessoas, assim, muito espertas, sabe? São pessoas burras. Então se ele não tinha percebido até ontem, hoje o Braga Neto já percebeu. Ô, Braga Neto, você vai aos leões. E o fato do Valdemar cortar o Braga Neto vai jogar quem aos leões? O Bolsonaro. Porque o Braga Neto, pra se salvar, ele não vai delatar o Valdemar. Ele vai delatar o Bolsonaro. Então, é... Porque o chefão da quadrilha é o Bolsonaro, não era o Valdemar. O Valdemar, segundo aí a Polícia Federal, era um dos que mais incentivava. Assim como o Braga Neto era um dos que mais incentivava. Ele vai ter que delatar alguém acima dele. Então a coisa fica ruim pro Bolsonaro. O Marcelo Câmara tá preso. Marcelo Câmara era assessor do Tenente Coronel Cid e do Bolsonaro. Depois se tornou o número um do Bolsonaro, quando sai o Cid. Ele sabe de tudo. De absolutamente tudo. Marcelo Câmara está numa posição desesperadora. Porque a Polícia Federal teve acesso a todas as conversas do celular dele. A Polícia Federal teve acesso a todos os e-mails dele já. Então tem pouca coisa, assim, que o Marcelo Câmara pode fornecer de provas novas pra Polícia Federal. Então se o Marcelo Câmara quiser sair da cadeia, o Marcelo Câmara vai ter que começar a falar. Ia falar muito. E quando ele começar a falar, só tem uma pessoa que a Polícia Federal quer saber, que é o chefe dele, que é o Bolsonaro. Então, ele cortando o salário, a situação dele fica ainda pior. São 18 mil a menos que entrava aí pros familiares, esposa, filhos, filhas, aí no Marcelo Câmara, pra eles sobreviverem enquanto ele está preso. Lembremos, ele tem aí salário também de militar, mas muito provavelmente o salário dele de militar vai ser cortado, tá? Esses militares, eles ficam presos. Depois, quando é condenado, ele é expulso do exército e o salário vai ser cortado. E tem até aí o risco dele ter que devolver salários. O Anderson Torres, ele não era militar, era policial federal, mas teve que devolver os salários de quando estava preso. Então, a situação do Marcelo Câmara é desesperadora. Ele não é político, não desses caras milionários, era um oficial aí militar que ganhava um bom salário como todos os oficiais militares ganham, que estava com a vida ganha pro resto da vida. Ele sabia que ia ganhar no mínimo aquele salário. e sempre que tem a reajuste, reajustam aí a aposentadoria dos que estão na reserva, ou seja, vida ganha. Podia ganhar mais, trabalhar alguma outra coisa pra ter uma renda extra, mas a gente estava com a vida ganha. E aí, está agora preso, a renda extra aí que era esse salário aí do PL já não tem mais e pode perder aí a, olha, que é a galinha dos ovos de ouro de qualquer oficial militar, que é saber que, olha, até o resto da minha vida eu vou ficar recebendo esse mega salário aqui. Se tiver reajuste dos da ativa, também tem dos da reserva. Se tiver filha solteira, ainda vai receber pelo resto da vida dela aí. Aliás, se tiver filha, mulher vai receber pelo resto da vida, porque as filhas de militares não casam, mesmo que casem, elas não casam no papel porque tem que ficar solteira pra continuar recebendo essa grana toda. E aí, ele, Marcelo Câmara, acaba de se ferrar porque vai perder isso aí. Eu peço aí a sua inscrição no canal, a coisa está piorando pra eles. Seguimos aqui na luta, Eu peço aí a sua inscrição. Eu peço aí a sua inscrição.